Governador sanciona a lei que agiliza processos contra o crime organizado. Nova política estadual multiplicará transplantes de órgãos na Bahia. Solar Ferrão expõe mostra permanente de instrumentos musicais. Acompanhe essas notícias agora no Jornal do Governo da Bahia. Governador Rui Costa sanciona durante reunião do Pacto pela Vida, lei que agiliza processos contra o crime organizado. A unidade judicial terá exclusividade nos processos e julgamentos de casos ligados a grupos organizados responsáveis por crimes como tráfico de drogas e roubo a bancos. Funcionando em Salvador, a vara especializada abrange toda a Bahia, dando mais rapidez nos processos e informações sobre quadrilhas que atuam em diversos municípios e até outros estados. A medida é resultado de ações do programa Pacto pela Vida. Ter uma vara especializada possibilita que o juiz tenha segurança e, portanto, possa agir com mais rapidez e com mais conhecimento evidente para dar sentenças que agilizem a prisão dessas pessoas. Com três juízes titulares, a vara do crime organizado permite mais agilidade também para a emissão de mandados de prisão e outras decisões fundamentais durante investigações. Essas investigações referentes a essas organizações criminosas dependem muito de inteligência. E a polícia demanda muito as autoridades judiciárias no que diz respeito a medidas cautelares. E com a especialização dos magistrados, isso realmente torna muito mais eficaz a atuação no Poder Judiciário. O governo do estado lança política pública para multiplicar doação de órgãos na Bahia. Promover a doação, capacitar profissionais de saúde e equipar unidades hospitalares são os principais objetivos da política estadual de incentivo à doação de órgãos, tecidos e transplantes lançada pelo governo do estado. A intenção é reduzir as filas de espera e voltar a fazer transplantes como o de coração, que não é realizado desde 2009, além de transplantar o primeiro pulmão na Bahia até setembro de 2016. O programa estadual inclui ainda ações de conscientização. Nós estamos aqui anunciando investimento, estímulo financeiro inclusive, para os hospitais particulares, para as equipes médicas, para que viabilize o aumento do transplante na Bahia. Nós queremos sair de uma posição indelicada dos últimos lugares para estar entre os estados com o maior número de transplante feito no país. Essa é a nossa meta. E para isso temos que atuar nas duas pontas. Nós estamos aperfeiçoando as equipes, a rede e fazendo um trabalho de consciência com as famílias para que, em caso de óbito de indicação médica, elas possam autorizar. E o importante é que as pessoas em vida demonstrem seu desejo por serem doadores dos órgãos. A ideia é vencer os desafios técnicos, mas também culturais, uma vez que a doação depende da autorização dos familiares. Os transplantados agradecem a oportunidade de mais qualidade de vida. Qualquer cidadão pode precisar de um transplante. E se eu precisar, para que eu continue vivo, ter alguém que doe, por que eu não posso também doar e ajudar outras pessoas? Na Bahia, a negativa familiar é 80%. Por quê? Tem dois motivos. Primeiro, educação, falta de conhecimento, o que é morte cefálica, o que é doação, o que é transplante. E segundo, quando chega um paciente com trauma, um AVC, uma urgência, uma emergência, a comissão hospitalada, que é responsável pela pergunta, você quer doar seus órgãos, tem que acompanhar primeiro aquele paciente que chegou em trauma, ou morte em cérebro, ou um AVC, acompanhar para salvar a vida daquele paciente. Enquanto ela está acompanhando a equipe médica daquele paciente e a família em torno, ela vai esclarecendo o que é doação, o que é morte salvar. Garanto a você que com essa atitude da comissão de estudar, vai ter muito mais doação. No próximo bloco, você vê a nova exposição de instrumentos musicais do Centro Cultural Solar Ferrão. Eu queria agradecer nesse momento a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. E olha que tem a gente, viu? Meu irmão mesmo. Desde pequeno, quando eu vacilava, me dava cada chamada. Bater? Não. Isso nem meu pai. Esse era outro, que dava duro. Se separou de minha mãe, mas sempre estava ali. Pegava no meu pé para chegar cedo em casa. Olhava com quem eu estava andando. Menino, sai daí! Bora para a fonte! E minha mãe, claro, uma pessoa que não tinha estudo, que trabalhava o dia todo, mas sentava comigo de noite, cansada, para eu aprender coisa que ela nem sabia que existia. É, parceiro, a gente briga, a gente se reta, mas família é família. E posso garantir, o melhor conselho é o exemplo. Se não fosse por eles, eu não estava aqui hoje. Mais família, menos drogas. Muita gente olhava para o alagado, achava que era uma coisa feia, mas não era feia, não. Não era feia porque era da gente. A vida era difícil, mas a casa era minha. E nada mais importante do que a casa da gente. Quando teve o incêndio, foi uma coisa muito triste, meu filho. Acabou tudo. Minha lembrança, minhas histórias. Mas aí, meu filho, vê a casa nova, tudo novinho, parecendo uma casa de boneca. Porque, minha filha, aqui é muito mais do que uma casa, aqui é um lar. Numa casa, a gente mora, e um lar, a gente vive. Meu nome é Bruno Viana, sou professor da Estácio. Estamos aqui no projeto do 2 de julho, junto com meus alunos da faculdade. É um projeto bacana, que visa disponibilizar o sinal da internet sem fio em todo o colégio, para que os professores utilizem, os alunos. Mas, assim, olha quanta coisa eu posso fazer se eu tenho esse acesso, né, de tempo real na minha sala mesmo, deles estarem conectados, inclusive, com o celularzinho. Ao invés de eu estar proibindo o celular, vamos usar o celular. Mas a nossa dificuldade é que ele não abrange toda a escola. Então, se ele estiver em uma sala mais distante, ele não consegue captar o sinal. Então, ele não consegue dinamizar as aulas dele. Porém, através disso, ele vai conseguir em todos os espaços da escola. Se você utiliza um meio, uma rede social, e deixa ele utilizar essa rede na sala, para uma pesquisa, para um trabalho, o interesse do menino é maior do que você estar dando uma aula expositiva. Por exemplo, se a professora passou um dever de história, que eu não entendi, aí na internet já posso pesquisar o dever. Inicialmente, né, eles têm uma visão de acessar o Facebook, o WhatsApp, né, que é o que está mais na moda. Mas, com base nas oficinas que vamos fazer com os professores, a gente vai canalizar esse acesso para poder ter uma usabilidade melhor, buscar novos conhecimentos. É satisfatório para a gente, como profissional, né, e como pessoa mesmo, de estar podendo ajudar, passar um pouco do seu tempo, para estar passando um pouco do seu conteúdo. O objetivo é, primeiro, fazer oficina com os alunos, para torná-los multiplicadores, que eles possam dar suporte a essa infraestrutura. Consequentemente, eles vão aprender uma nova tecnologia. Aí, não, depois, eles mesmos podem dar suporte a todo o sistema que vai ficar aqui, né. Então, o que a gente está buscando fazer aqui na escola é um trabalho voltado para a vida, e para que a gente possa ter sociedade, uma sociedade melhor. Centro Cultural Solar Ferrão ganha mais uma amostra de exibição permanente. A coleção de instrumentos musicais tradicionais Emília Biancardi. O Trocano é apenas um entre as dezenas de instrumentos musicais utilizados pelos povos indígenas brasileiros, e que fazem parte do acervo de 1.500 peças cedidas pela etnomusicóloga Emília Biancardi ao governo do Estado. Essa exposição foi considerada a que tem maior número de instrumentos musicais do índio brasileiro. Inclusive, instrumentos incríveis que estão e que poderão ser explicados pelas pessoas que acompanham a exposição, incluindo um dos mais antigos instrumentos, que é o tambor escavado na madeira, que é esse tambor. Depois foi que o tambor foi colocado à pele, mas ele era escavado na madeira. Que em povos antigos, como os maias, aztecas, apoteca, o próprio grego também tem, o povo indiano tem, o africano nem se fala. Vários lugares da África tem esse tipo de tambor. Diversos outros tambores, instrumentos de corda e sopro de várias partes do Brasil e do mundo, também fazem parte da exposição permanente do Solar Ferrão, que reúne ainda peças da cultura musical africana e afro-brasileira. Gostei muito do lugar, não conhecia, como eu falei. Estou apaixonada, como eu nem saia mais daqui. O Centro Cultural Solar Ferrão, no Pelourinho, está aberto de terça a sexta-feira, do meio-dia às seis da tarde e aos sábados e domingos até às cinco. Visitas em grupo também podem ser agendadas por telefone. Para aprender um pouco da música feita pelos índios brasileiros, meninas de um projeto social do bairro da Saúde, em Salvador, participaram de uma atividade interativa com a Orquestra Museofônica. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia sobre os índios e agora foi muito legal, as aulas são muito divertidas. A gente contribui para a democratização e acesso a esses bens culturais, nos insere também nas próprias estruturas educacionais, a gente tem uma lei de ensino complementar, que institui para as escolas o ensino da cultura africana e da cultura indígena. Então, para nós, a gente se torna mais completo nesse sentido, com o intuito de poder contribuir para esses processos educacionais. Continue na TV do Governo da Bahia e nos acompanhe também pelas redes sociais. Agora a gente fica com o programa Diga Aí Governador. Diga Aí Governador. Obrigado. Obrigado.